E aí galera, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho do violão Streambag SD20 É uma excelente escolha aí pra quem procura um violão intermediário, na faixa ali de 800 a 1000 reais É um excelente violão, possui uma captação aqui com um equalizador de 3 bandas, possui afinador embutido Esse modelo aqui, que é o MGS, ele é de mogno, tem um acabamento muito bom As tarraxas dele seguram bem a afinação Eu vou tocar aqui um pouquinho com ele, o áudio vai ser captado direto pela câmera do celular Eu não vou editar nada É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho Estou sempre postando novidades aí pra vocês Um abraço, até o próximo vídeo